Alô, você sempre antenado no TV Cifras, muita paz no coração. Nessa aula nós vamos aprender um clássico da Dupla Sertaneja, Vitor Iliel, a famosa música Borboletas. Nós temos a presença aí do Si menor, tá bom? É a tonalidade da música. Nós temos o Ré maior, nós temos a presença do Lá maior. Depois nós temos o Mi menor e Sol maior. Lá pra frente nós temos a presença aí do Fá sustenido. Basicamente são os únicos acordes que aparecem na música inteira. Você decorando esses acordes, show de bola. Só seguir as dicas e acompanhar a cifra aí na sua casa, ok? Então vamos lá. Tchau. Tchau. Música Então, vamos começar pelo solo, ok? Vou fazer o solo agora devagar, onde ele vai ficar mais claro, para você poder acompanhar com a tablatura. Então, ó. Música Antes de continuar, essa frase de cara é a parte mais difícil do solo. Então, o conselho que eu dou para você, ó. Vem com o slide com o dedo 3 e quando ele chega na quarta casa, da segunda para a quarta, você deita ele para fazer a corda que está aí embaixo, tá bom? Então, ó, são dois detalhezinhos. Esse é o primeiro. Olha lá, deitei ele, né? Tudo bem? Ó. Logo em seguida, você pode fazer um sweepzinho aqui com a palheta, que facilita a movimentação. Então, ó. Ok? O restante é tranquilo. Agora sim, você pode seguir a tablatura. Vamos lá, ó. Música O restante é tranquilo. O que eu posso comentar também na segunda parte dele, é quando ele passa para a segunda sessão, então, ó. Logo nesse trechinho, eu estou usando também a barriguinha do dedo 3, ó. Facilita. Eu acho mais prático do que você ficar movimentando a pontinha do dedo 3, ok? Dá um pouquinho mais de trabalho, dá para fazer também, tá? Ok? Bem, além do solo que já foi explicado, eu vou falar agora da batida que predomina a música, ok? O ritmo, né? A mão direita do violão. Basicamente, o ritmo rock sem o ruído, sem o paque, que eu gosto de chamar isso aqui de paque, ok? Então, ó, forte e fraco, forte e fraco, movimento zigue-zague, tá bom? Então, ó. Agora vamos conhecer a conversão onde toda a banda executa. Vamos lá. Quando você chega no lá, no tempo 1, você não joga o ritmo. Espera um pouquinho. Por exemplo, quando você está acompanhando a música com o seu pé, né, marcando a pulsação, quando o pé bater no chão, você espera um pouquinho, você ataca quando o pé subir, ok? Então, ó. Vem bater no pé, né? Tá ok? Tá. Tá, 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 tá. Esse é o tempo da convenção. Espere um pouquinho e entra já no refrão, que o primeiro acorde é o sol maior, ok? Então, nós vamos agora executar o refrão e, logo em seguida, o solo da música. Um. Não sei dizer o que acabou, mas nada está igual. Tô uma grande escrita, eu disse que eu quero ficar bem. Eu sei, eu não tô vendo Eu quero ver o que você deu Eu quero ver o que você deu Eu quero ver o que você já quis saber Baixo do solo Solo da música Seu jardim sou meu Esse solo não é um dos mais difíceis Mas o que você tem que tomar bastante cuidado É exatamente o momento onde você usa o dedo 3 Nessa terça Onde eu tenho o dedo 1 na 14ª casa Fazendo o Fá sustenido Primeira corda E na segunda corda Tenho o dedo 2 fazendo esse Ré E aí de vez em quando Entra aqui a nota Sol Com o dedo 3 Eu acho que essa é a grande dificuldade Só você memorizar exatamente o momento de acrescentar o dedo 3 Bem, pra facilitar Eu dividi esse solo aí Pra você compreender melhor Em 3 blocos Cada bloco nós temos 8 pulsos Ou seja, 2 compassos de 4 tempos Você decorando esse primeiro bloco O segundo é idêntico ao primeiro O terceiro Só o restante Que é um pouquinho diferente Na execução você vai perceber 1, 2, 3, 4 e 1 2 3 Então continuando a música Nós temos aí a segunda estrofe Que praticamente é a mesma coisa Do que a primeira Harmonicamente falando A levada, os acordes Tudo a mesma coisa Bem, logo em seguida Nós temos a presença aí Do último refrão da música Que é um pouquinho diferente Do que o primeiro refrão Porque a gente tem aí Uma repetição Tá bom? E nessa repetição Lá no meio do refrão Nós temos aí Uma convenção diferente Pra executar Vamos conhecer essa convenção Para facilitar a compreensão Do tempo Dessa convenção Você que já tem uma pequena noção De leitura musical Basta você pensar em que álteres Ok? Utilizando o power corde Tá bom? E aí agora nós vamos lá Para o final da música Então nesse final de música Basta você prestar atenção nesse si menor Porque você arpeja nele Contando o compasso Um, dois, três, quatro Nesse próximo compasso Você vem crescendo E você vai lá Para o finalzinho Do braço do violão Para pegar aquele trechinho Do solo Que basicamente É o primeiro bloco Ok? E logo em seguida Você encaixando O si menor agudo Que fica interessante Aí você terminando a música Para cima desse jeito Então ó Um, dois, três, quatro Cuidado com esse salto Para facilitar Esse dedo dois Que está aqui no si menor Não desgrude ele da corda Porque é só você jogar Aqui para a décima quinta casa Fazendo esse movimento aqui Ok? Não tem como você errar Então tá aí Mais uma música Para o seu repertório de estudos Um grande abraço E fiquem todos com Deus Um grande abraço Obrigado.